Vamos ver, 1500 de rating, showman, 1500 de rating, deve ser brasileiro, vamos sair C3, B4, B6, C5, B4, A5, vai puxar pra espanhola, B6, C5, hum, acho que não, acho que eu vou sair com meu A3, porque se ele vier com B6, C5, eu tô fechando o triângulo, fechei, vamos ver o que vai virar essa partida aqui, F6, G5, entrega uma, entrega duas, tô pensando aqui em umas coisas muito loucas aqui, acho que não dá tempo, então vamos ameaçar, rapaz, eu pensei num negócio aqui, só que eu não tô conseguindo calcular, pra esfalecer, pra começar a ficar ruim aquele canto lá dele, mas dura esse G7, F6 depois, lá no final, tá, vamos ameaçar, vamos ver o que que acontece, um D2, C3, e aqui ameaçando, né, um E3, D4, vamos ver o que que o nosso amigo ele vai fazer, e aqui eu monto colunas, né, entregou uma, tem golpes aqui, será que tem golpe, eu não tô vendo, acho que não, jogar um E1, D2, que eu quero retirar essa pedra daí, tá me incomodando essa pedra, ah, eu não ia me recompor, Tata, eu sei lá o que você tá falando, é sacrificar pra me recompor, né, porque eu entregava, sacrificava uma, depois G3, F4, capturava com F2, B2, mas não, eu tava pensando, né, realmente, eu tava pensando em sacrificar, aí depois eu entregava G3, F4, ele capturava, aí eu capturava duas lá, aí ele capturava E7, C5, aí ele ia ficar com a pedra em C3, C5, atacava com C1, B2, mas aí ele fechava, né, então quer dizer, acho que não ia adiantar em nada, é que eu fiquei nas ideias aqui, né, que tipo, aí ele seria obrigado a fechar lá, mas não, ele fechava C1, D4 aqui, porque eu não ia ter mais uma pedra aqui, né, o que que o nosso amigo fez lá, D8, E7, eu vou fazer o que eu tinha programado, eu tinha programado C1, E3, mas acho que eu vou voltar, eu dei uma covardada aqui, um minuto, vamos pensar mais rápido aqui, C1, B2, não dá pra dar golpe em gente forte, né, C1, E3, perdi a peça, eu ia perder pedra? 34 segundos Mas tá ficando tenso isso aqui, hein, ah, não tô conseguindo pensar rápido, ah, droga, eu não consigo pensar rápido, acho que até poderia ter alguma coisa pra mim, mas o tempo não me ajudou aqui, rapaz, que tenso, hein, 16 segundos, ai, droga, Ai, 17 segundos 18 segundos Não Acho que empatou, né, Então, ó, C3, B4, D6, E5, eu joguei aqui, ele jogou o E7, D6, se puxasse o B6, C5, se puxasse o B6, C5, poderia puxar pra abertura espanhola, né, mas, ele jogou com o E7, D6, o E7, D6, eu joguei o A3, B4, joguei A3, B4, porque, imaginei, né, se ele ataca aqui, eu já fechava aqui o triângulo, e foi exatamente o que ele fez, né, B6, C5, eu fechei o triângulo aqui, e aí ele jogou F6, G5, F6, G5, aí o que que eu falei aquela hora lá, né, que eu tava, eu fico pensando nas ideias, assim, que às vezes é muito, as ideias que não tem muita lógica, né, mas, olha só o que que eu tava pensando aqui, e depois eu vi que não ia dar em nada, né, sacrifica, sacrifica duas, captura duas, ele captura, e aí eu, é, até que, sabe que olhando agora, eu tinha pensado no C1, B2, né, C1, B2 atacando, porque eu falei, ah, ele vai ter que fazer isso, ó, eu imaginei isso, né, ele vai ter que fazer isso, e aí eu consegui enfraquecer um pouco aquele flanco, basta eu jogar aqui, eu começo a prender, e eu vou vir com essa pedra aqui pra atacar o C5, claro que aí ia vir, aí ia vir defesa, né, por exemplo, aí se eu jogo aqui, aí vem as defesas lá, né, então, acabou que não ia adiantar muita coisa, então, eu não pensei em retirar a pedra de D6, eu pensei em atacar C5, só que, só que, aqui neste momento, é, se eu jogasse C1, B2, aí ele fechava aqui, né, ele fechava aqui, e aqui, o que que eu poderia fazer? Se eu jogo aqui, ele captura pra trás, e aí eu capturo aqui, 3, 6, 9, 3, 6, 8, aí eu tô perdendo uma pedra, então, não adianta, né, então, não ia adiantar essas ideias aqui, então, foi isso que eu tinha imaginado, mas não adianta em nada, aí eu joguei o D2, C3, com as ideias aqui, e fazendo uma ameaça, né, vamos supor que, sei lá, só vou passar o tempo, né, se ele jogasse pra passar o tempo, eu entregava 1 e capturava 3, claro, jogador também forte, né, 1500 de rating, não ia fazer isso, então, quando eu joguei lá, ele trocou, veio pra cá, e aqui eu joguei o E1, D2, E1, D2, e qual que era uma outra ideia que eu tinha pensado? acho que era isso mesmo, porque se eu troco pra cá, aí começa a ficar umas ideias aqui, meio, captura pra lá, 3, 6, 9, 3, 6, 8, teria que recuperar essa peça por aqui, mas aí, não achei muito bom isso não, aí eu joguei o E1, D2, aí ele saiu lá, quando ele sai lá, eu fiquei pensando de várias formas, né, será que não tinha dama aqui? E aí, quando eu joguei D2, E3, troquei para trás, aí ele veio, essa partida aqui não teve nada de golpes, de extraordinário, pelo que eu vi ele no Aurora, é que essa partida aqui foi cheia de, depois, quando fez dama lá no final, hora que ataca, defendi, joguei, aí ele veio, aqui eu também perdi muito tempo, né, porque eu fiquei imaginando aqui um E3, F4, só que aí, ah, ocupei a casa forte, né, mas aí eu vou sofrer ataque, aí eu vou sofrer ataque nessa pedra, tipo, o F8, G7, aí não tem muito como defender ela, né, só para jogar lá, aí entrega aqui, e aí faz dama, né, então, não vale a pena, aqui, ocupar a casa de F6, nesse momento, não era bom, se não tivesse H8, excelente, já teria feito, mas tinha um H8 lá, proporcionava o ataque aqui, aí eu troquei para trás, meu tempo estava meio complicado também, e aí eu fui de novo, ele veio, aí eu ataquei lá, ele deixou, e aqui, aqui foi um erro, né, é, o que eu queria fazer aqui, na verdade, acho que eu devia ter ido para lá, porque aí ele ia fechar aqui, aí eu ia atacar lá, se ele saísse, eu estava fazendo isso, né, e recuperava aqui para trás, então, o que que ele, ah, não, mas ele não precisava vir aqui agora, né, aí ele podia dar um tempo lá, porque aí se eu vou, aí ele faz isso, só que aí eu acho que eu estou passando, de qualquer forma, né, e não tem como ele segurar aqui, mas vamos lá, aqui depois que ele veio, aqui eu fiz uma jogada errada, uma jogada errada, e só que olha só, foi uma jogada errada, mas, tipo, o que que ele ia fazer aqui, né, porque se ele ataca essa pedra, se ele ataca, eu teria que sair, aí ele segurava lá, né, aí ele teria que atacar, aí ele ganhava, então ele errou aqui também, né, então aqui ele errou, porque a hora que eu joguei lá, ele saiu aqui, ele deveria ter jogado o E1 F2, aí estava ganho, aí não teria o que eu fazer, então como ele errou, aí eu joguei lá, e aqui começou a ficar meio complicado, né, por quê? Porque se ele joga aqui, para tentar jogar para trás, ah não, não pode, né, não pode, porque está entregando a dama, no caso, é, então aqui ele começou a se complicar, esse que foi o ponto, né, se ele sacrifica, e ataca, ah, não adianta, né, é, não, aí complica, porque aí se eu coroar a dama agora, aí ele mata, ah não, aí eu estou capturando aqui, né, é, é, muito complexo, né, muito complexo, eu só terminar aqui, veio, foi, aí eu saí, aí ele fechou lá, aí eu joguei aqui, aí ele veio, eu achei que ele ia deixar, ah, ele deixou, né, aqui na verdade, aqui, depois que eu joguei este, ele não podia ter jogado esse, né, ele podia só, sei lá, jogar aqui, né, ou, vou até atacar essa pedra aqui, e aí sim, ah, mas aí é jogada branca, né, é, enfim, aqui eu acho que estava completamente perdido para as brancas, né, e aí eu comecei a arrumar, ele começou a fazer uns lances errados, né, na hora que ele jogou lá, aí eu fiz a dama, na hora que ele saiu, eu capturei para cá, e aí ficou ruim, porque aí eu infiltrei lá, ó, aí ele saiu, ainda entregou, tentou fazer alguma coisa aqui, que eu não entendi, mas é que eu já entreguei, já propus a partida para empate, né, e aí, 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 e aí,